Gente, como eu prometi, estou aqui com Eric Weng E agora vai dibuiar mais uma sanfona pra nós Homenageando o povo que gosta de moda de sanfona Nós, né? Os sertanejos, os caipiras, os campesinhos, os nordestinos E também os sulistas que gostam de um acordeon, de um vaneirão É isso aí? Você toca muito vaneirão? Bastante Bastante, viu? Daí você já viu, né? Pelo jeito de falar, você já viu se toca bastante Então vai lá, chega o rei E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto